Ser uma pessoa fiel nos leva a um nível ainda mais profundo do que significa sermos humanos. Se parássemos e fizéssemos uma checagem de nosso desenvolvimento humano, essa poderia ser a primeira coisa que olharíamos. Sou uma pessoa fiel? Sou fiel aos compromissos que assumi? John May fala sobre meditação como uma forma de fé. Ele fala disso como aquele salto de fé que damos em direção ao outro, em direção a Deus, antes que o outro apareça e sem nenhuma garantia prévia de que o outro vai aparecer. Ele diz que esse é o risco intimamente ligado ao amor. E é por isso que a meditação é uma forma de fé, mas na tradição cristã é sempre entendida também como uma forma de amar, uma forma de amor. Comunidade Mundial para a Meditação Cristã do Brasil O que dá para a Meditação!